Olá rapaziadinha do meu canal, tudo tranquilo? Estamos aqui em mais um vídeo para vocês sobre prótese capilar. Hoje eu estou aqui para falar sobre a fita gold. Será que ela deu certo? Ou será que não deu? Então, estamos aqui para falar sobre ela. Rapaziada, hoje vai fazer exatamente 20 dias que eu estou com a fita em minha calvície. Eu senti a vontade de removê-la, porque eu senti que ela está começando a estolar. Oi gente! Oi filha! Tudo bem? E já deixa seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe comigo na notificação. Tchau! Então rapaziada, voltando ao assunto agora. Não tem como ficar fora dessa, né? Então, hoje, igual eu falei para vocês, vai fazer 20 dias que eu estou com a fita gold. E ó, ela passou no teste, está aprovada. Vou fazer a manutenção hoje de volta, vou usar ela de volta e vou mostrar para vocês. Vou remover ela, beleza? Então vamos lá então. Então rapaziada, estamos aqui de volta para mostrar para vocês. Removedor, vamos utilizar o removedor. Então vamos lá então. Olha, rapaziada, está vendo aqui? Ele está saindo, olha. Vocês estão conseguindo enxergar, olha lá. Ela está saindo sozinha, olha lá. Está grudando. Vamos passar um pouquinho de... Removedor. Olha. Está bem grudando ainda. Passar mais um pouquinho aqui. E aí rapaziada, está grudando. E aí rapaziada. Está aí, ó. Agora vamos fazer a... Anutenção. E vamos... E vamos colocar ela de volta, beleza? Então ela está aprovada. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. E aperta o sininho de notificação. E se inscreva no nosso canal, beleza? Falou rapaziada. Até o próximo vídeo. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.